Bom, galera, uma finalização que o Micael Galvão usou, inclusive na faixa roxa, onde ele está aqui trocando pegada corporente. Então, ele pula lá na guarda, gruda e vem descendo, já trabalhando o laço. Observem que eu fico grudado no neto, eu faço o laço e aí, por mais que o neto tente manter a postura lá, se eu começar a puxar ele para o chão e deixar meu peso descer, abraçando a perna, eu começo a entrar nesse ângulo. Jogo para o ângulo bom e pego. O neto escapou esse braço, conseguiu tirar, homoplata, desço e gira ele por cima de mim. Pulei, grudei, desci com o laço. O neto escapou esse braço de novo. Pum, dominei o homoplata e agora minha mão vai na calça dele de cá. Beleza? Ó, então eu faço a pressão, quando ele começa a descer eu sopendo a perna dele. Puma. Sempre saindo aqui tranquilo. Pulei lá, não consegui laçar. Pum, desci direto para o homoplata. Dominei aqui. Beleza? O neto posturou. Posturou o giro. Completo aqui para trás. Agora, galera, eu puxei aqui o braço do netão. Pum. Estou abrindo lá o ângulo. Comecei a jogar lá e ele abriu o espaço. Pulei. Pum. Ó como é que eu grudo e fico grudado nele na nuca. Beleza? Aqui se eu fechar já pega. Se eu sair um pouquinho, pega mais ainda. Beleza?